... do Senado Federal, dos senadores, em relação aos prazos que as medidas provisórias chegam para a apreciação do Senado. Eu quero destacar também que eu já tive uma conversa muito boa com o presidente Rodrigo Maia em relação à PEC 70, que tramita há nove anos no Senado e na Câmara, que está na Câmara dos Deputados, e que limita o prazo de tramitação de medidas provisórias. ... 90 dias para a Câmara dos Deputados e 30 dias para o Senado. Estamos construindo esse acordo e eu espero que na semana que vem seja votada essa PEC para resolver de uma vez esse pleito dos senadores há muitos anos em relação a esse pequeno período de espaço que o Senado tem, muitas das vezes, para deliberar sobre uma medida provisória, muitas das vezes, complexa o entendimento dos senadores. Qual foi a construção hoje? A construção hoje foi o seguinte. Nós temos três medidas provisórias que estão vencendo na semana que vem. Eu precisei construir um acordo com os líderes para que nós não perdêssemos todas as medidas provisórias que estão tramitando em relação a essa insatisfação do Senado desse tempo que eu relatei para você, ainda pouco. Diante desse acordo, nós mantivemos o painel aberto, suspendemos a sessão, aguardamos a votação na Câmara dos Deputados, está se buscando um acordo de todos os partidos para votação das medidas provisórias e amanhã, se esse acordo for construído, nós votaremos e não votaremos a 8, 7, 6, 7, 8, 6, 7. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí